Só peço 10 minutos de paz pra cada 10 horas de guerra. Só peço 10 minutos de paz pra cada 10 horas de guerra. Só peço 10 minutos de paz pra cada 10 horas de guerra. Fala artista. Vem tomar seu remédio. Eu não posso tomar remédio hoje. Eu vou gravar um clipe hoje. Suarinha, belezinha, fofocha. Aquece o motor, vai voar, abre o capô, pra causar. A gente faz o que quer, a gente faz o que der. Com o que tem, vem que vem, essa é a milena. A arte de meter o louco, ou a arte de meter o louco, o louco. A arte de meter o louco, ou a arte de meter o louco, o louco, o louco. Só peço 10 minutos de paz pra cada 10 horas de guerra. Tive que ser forte demais pra enterrar minha mãe nessa terra. Acho bom cês cuidar da saúde, vai dar tilt no seu miocárdio. Tamo em 94, meu nome é Romário, você chamou um Roberto Badi. Louco, louco, quando eu resolvi fazer meus rap me disseram que era louco. Louco, mano, você só vai passar fome que rimar no microfone nunca vai te dar um troco. Louco, acho louco que eu meti o louco e calei todos eles de vez. Hoje eu tô limpando meu terceiro disco de ouro e pensando em todos vocês. E vocês? Se eu fosse vocês, apostava todas suas fichas em mim. Porque se eu contar seu futuro, cê vai preferir que esse rap não chegue no fim. Eu cresci sempre ali, tipo Daliti. Hoje aqui, Shiroki, tá no Valeti. Certifique-se que esses negros merecem ter dinho pra assim ter no fim e muito mais do que Jequitim. Sou folgado, sou fora da lei. Meu sonho de voar me deu asas. Eu sonhava em voar e voei. Hoje eu tô workshop pra NASA. Se a cidade é selva, eu sou rei. Rei da selva, filho de Mufasa. Seus medos são lei do silêncio e eu sou pancadão na porta da sua casa. Aquece o motor. Vai voar, abre o capô. Pra causar, a gente faz o que quer. A gente faz o que der. Com o que tem, vem que vem. Essa é a Milena. A arte de meter um louco, louco. Tava fácil demais pra vocês. A gente nem tinha apostila. Seus amigos levavam a lancheira. Os meus carregavam oitão na mochila. Do aluno presente, moleque de vila. Louco e pesado, pique de edila. Meu nome é Khal Drogo, eu vim pra reinar. Se quer meu lugar, entra na fila. Tudo vai passar, meu pai me dizia. Com a mente lotada, geladeira vazia. Polícia me enquadrava e eu não entendia. Meu desacato era quem eu ainda vivia. Metia o louco mesmo, vim do Bob Marley. Com o cap da fubu e a blusa da Stanley. Tô pique Harlem, não queita parém. Não moro com essas rimas, hoje eu tenho um harem. Tic-tac, tic-tac, eu não matou pé. Aqui é clique, claque, piripaque, poucas ideias. Tô pique, 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 pique. Portanto, fique, craque, fique, craque. Então vá pra plateia, por quê? Eu canto porque ainda tenho muito pra falar. Eu ouço porque ainda tenho muito pra aprender. Entrou o louco, foi a única forma de chegar. A arte milenar que faz o fraco vencer. O bonde tá partindo, não vai se atrasar. A corrida é só pra quem sabe correr. Seu cérebro é foda, ele te faz sonhar. Mas seu coração faz viver. Acesse o motor, vai voar. Abre o capô, pra causar. A gente faz o que quer, a gente faz o que der. Com o que tem, vem que vem. Essa é a milenar. A arte de meter o louco. 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 A arte de meter o louco.